Oi pessoal, eu sou a Valentina Estou aqui me chamando de Valen Valentina, 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 Valentina E no meu canal, do meu jeitinho De criança para criança Vem se inscrever, clica em gostei nos vídeos Vem ser o meu amiguinho Oi pessoal Pega aí, deixa o peixe Depois a gente é uma Vamos Oi pessoal Oi pessoal Hoje eu estou aqui com uma participação especial Minha amiga Isabelle Dá oi Oi E a gente vai fazer o desafio Da bala chita Como que é esse desafio? É igual aquele que eu já tenho aqui no canal Que eu fiz com duas amigas A Tainara e a Maria Eduarda Que está aqui no canal E a gente vai fazer hoje Só que hoje é só com a bala chita Então eu vou desafio na bala chita Então vamos lá A Isabelle vai mostrar os sabores que tem Tem de uva Uva Tá Uva Menta Aí eu vou mostrar as outras duas Framboesa Mostra Original de abacaxi Então vamos lá A gente vai fazer para o ímpar para ver quem vai começar com a venda Pá Ímpar Para o ímpar Para o ímpar Ganhei Eu sei como é que a venda Ai Nossa gente Não vale espiar Tem que fechar o olho que dá para ver um pouquinho Aí isso aqui é daquelas que de avião sabe Que dão para você Olha aí Tem até um negócio aqui para ver luz Aí a gente pegou aquela que não dá para espiar Cuidado para a gente não dá mais sua respiração Tá Uhum Então cadê o outro aqui Tá Tá Eu vou começar As minhas balas eu vou dar para ela E as balas dela ela vai me dar Ó tem É só um pedaço Então ela vai mentir É um pedaço Ela vai morder Entendeu Eu vou começar com essa Olha Vai escrever aqui Se não souberam de que que é Tá Que eu não posso falar Senão ela vai saber E aí gente A gente não explicou o desafio Pera aí O desafio é assim Eu tenho que dar uma bala para ela Ai posso abrir? Não Então você pode dar bala Todas as balas Não pronto Já misturei Pode tirar a Isabela aí A gente vai explicar Como que é o desafio Eu vou dar uma bala para a Isabela E ela vai ter que adivinhar o sabor Pera aí que eu vou deixar tudo aberto Eu tava abrindo Deixa tudo aberto Gente ó Tudo aberto Pronto Aí eu vou ter que dar uma bala para a Isabela E ela vai ter que adivinhar o sabor Isabela Chega pra lá Aqui tá escrito Inscreva-se no canal Clique em gostei E os pontos Aí a gente vai marcar aqui É Tá um pouco longe gente Porque não deu para colocar muito perto Tá? Então agora vai começar É Pera aí Deixa eu dar E quem perder vai pagar um mico Bem grande Corta mãe Eu tô gritando Corta É essa Pá Vai longe Então vamos lá Pampa 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 o olhinho Não vale espirar Quantos dedos eu tenho aqui embaixo? Hein? Três É essa Acho que vocês sabem qual é Porque tá muito Na cara Eu acho que ela vai acertar tudo Porque é fácil Pode ir? Uhum Uva Acertei Um ponto pra mim gente Agora Vai Tá Vai Põe a venda Não Não São todas Aí depois eu me vejo Não Mas aí vai ficar muito barro Não 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 é não Senão fica mudando toda hora A venda Depois eu vou colocar Pois não Boas vinhas Pra chegar pra dentro Então tá bom Vai Deixa assim A gente Porque eu acho que ela vai acertar tudo Se der empate As duas vão ter que pagar mesmo Fácil Pronto Esa Acertou Então deixa eu marcar mais um ponto pra mim Peraí Pronto Então vamos lá A gente Tava tirando a foto de capa do vídeo Tá Então vamos lá Vou postar a venda Ai ai Vai ser muito fácil A última que tá ali Ai com meu dedo não A original Mas passa a volta Vai partir Tá Eu tava rolando Porque é a última Você não pode ver as balas Porque se não você vai saber Qual que falta Nossa eu tô com sede Peraí Peraí Deixa eu fechar a foto Pra ver o que faz da TV Fácil 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 Mesa Uhum Acertou tudo Eu tenho uma cara A bunda dele Ela fez os quatro pontos Aqui ó Depois no final Eu gosto como tá ali Acertei tudo Agora a minha vez Ai ai que nervoso Pergunta quantos dedos tem Quantos dedos tem Sete Quantos tinhas Dois Eu ia falar um Não tô olhando Tá meio fechado Aqui ó a câmera Eu acho que é Ih eu não mostrei Pra as pessoas Mostra agora Olha gente Eu acho que vocês sabem Na hora que ela adivinhar ali Eu falo pra vocês Nossa Eu tenho medo de errar Vou mostrar o urbelzinho Original De Abacaxi Parabéns É o original de abacaxi Gente Deixa eu arrumar ali Vai Ô Valentina Valentina Perto que eu vou demastar Vou abrir a próxima Acabei Gente agora vai ser Esse daqui ó Olha Ai que susto Ai que susto Ah caiu Valinha caiu Eu vou deixar duas balas Se não roubar pode comer outro pedaço Mas eu não quero Não tenho dúvida Muito fácil Né gente Olha meu olho Nossa Tô com medo Vai Calma Calma Uva Errou Sério De frango De frango Já vai pagar o mico Já vai pagar o mico Sério gente Parece uva Faz isso Pega uma bala de frango E compra Come E vê E vê se você Aqui ó Se você quiser confirmar Já pagou o mico Tá Vamos lá Continuar Ver se eu acerto Não Mas aí eu já ganhei Mas tem que continuar Ué Isso aqui é muito fácil Gente Pra saber se eu vou acertar Ou não Aí eu falo Depois O que que é Eu acho que só pra você Já achou Menta Nem mais o que aí ó Menta E a hora Se sobrar Tá bom Acabou Nossa é muito ruim Gente Chupar as balas E seguir Vai Valentim Ai vai Tem que pegar água Na minha boca Uva Parabéns Ficou Reis Arras Quanto três No meio Ganhei Agora a gente vai fazer O mico Ou vai deixar Pra próximo vídeo Vamos Fazer o mico Depois Tchau Se inscreva no canal Clica em gostei Tá gente Não esqueçam De clicar em gostei Todo mundo Tem que clicar Tá É Então tchau E inscreve-se no canal É Beijo E tchau Beijo Tchau Tchau E aí Tchau